Sério, sério, sério Eu tô realmente feliz porque a gente chegou em mil inscritos no canal Mil inscritos, mil inscritos no canal é um número que não sai mais A não ser, evidente, as pessoas passem a se desinscrever Mas eu não sei porque você faria isso neste canal tão bacana aqui com este rapaz E é o seguinte, esse vídeo aqui ó, sou eu e você, querido internauta que me assiste Pra ficar bacana, pra gente criar aqui uma comunicação ó, papapum, papum Eu vou trazer o meu filho Miguel, como diria Silvio Santos, o meu filho de número 1 Pra responder as suas perguntas, certo? Se vocês tem dúvida de qualquer coisa, pergunte para o Miguel Ele tem 3 anos, sabe algumas coisas Se vocês tiverem alguma pergunta desse canal, ou alguma questão da vida Deixe aqui nos comentários, que eu vou ler para o Miguel Ele não é tão prodígio assim, ele não sabe ler ainda Que ele vai tentar responder com toda a bondade do coraçãozinho que ele tem Tá bom? Então esse vídeo é rapidinho, só para avisar isso O próximo vídeo que está vindo aí vai ó, bombar São as perguntas sem respostas, parte 2 Certo? Se você quer o de Gandai agora e ainda não se inscreveu no canal Por favor se inscreva Tchau, até o próximo vídeo Seja feliz, nunca pare de deixar conhecimento Tchau Tchau